Salve, salve, gurizada! Estamos aqui novamente em Tomb Raider Definitive Edition. Vamos continuar aqui nossa campainha principal. Deixa eu ligar meu Redd7 aqui, que eu não estou ouvindo nada do jogo. Agora sim! Tipo... Achei que tivesse que pular ali, tomei até um susto agora. Será que a gente pode chegar e pular assim, vida louca? Pode. Menos malha, né? Porque caía dessa altura aqui. Deixa eu ver. Eita porra! Muito bonito o entardecer do sol aqui, hein? Cara, que lugar grande, velho. É impressionante. Rapaz, se fosse real eu ia ficar... Boque aberto aqui. Vamos ver aí, despencando. É... É alto, hein, mano. Não cai não, filha da puta! Que susto, mano. Provavelmente a gente vai ter que pular aqui, né? Deixa eu ver. É pra lá mesmo. Ai, que medo! Que medo! Ai, não fiz isso, velho. Mas que burro da zero pra ele! Vamos lá de novo, então. Vida loucauna aqui. É isso mesmo, ó. Uhul! Tamo aí, hein. Localização atual teleférico. Rapaz, que teleférico louco, mano. Laura, você está lá? Sim. Alex disse que você está no caminho abaixo. Eu deveria estar lá em breve. Eu preciso te dizer algo. O que está acontecendo? Eu não acho que podemos deixar essa ilha. Algo está nos mantendo aqui. Eu tenho que voltar ao monstro. Você é certeza? Sim, Sam. Eu preciso que você mantê-lo para você mesmo até agora. Eu vou ajudar a Reis a arrumar aquele voo. Mas então eu estou levando para a Inlanda. Laura. Eu não sei sobre isso. Só confie em mim. É o único jeito. Ok. Você tem que ter cuidado. O caminho mais... Ah, você está brincando. Uou! Ah, tá. Tem ali a paradinha. Caramba, me dá um medo. Toda vez que eu faço isso, me dá um frio na barriga. Todo o tempo. Ah, realmente que eu vou ter que subir aqui. Então tá, mano. Dá até para fazer um thumbnail com essa paisagem aqui, hein. Cara, que lugar gigante, mano. Ai, velho. Que medo de fazer isso. Nossa senhora. Aqui é a shotgun. Get down. Tiro na cara. Vamos lá. Estamos tranquilos aqui. Eita, plele. Véi, depois da gente sobreviver naquela parada lá... Vamos lá. Nada mais me preocupa, velho. Que sobreviver lá naquela porra daquela floresta maldita, mano. Apelou! Já cai morrendo, peão. Já cai morrendo, peão. Estamos acabando a pilha aqui, hein. Estamos acabando a pilha aqui, hein. Cara, que joguinho apelão, né, velho. Vamos botar aqui na headshot. Nossa. Que coisa linda. Eita, mano. Estamos detonando tudo aqui, hein. O pior é que esse lugar aqui tá balançando, hein, velho. Oh-oh. Oh-oh. Tô falando que esse jogo é pelão, mano. Nossa. Ah não, é aqui pra cima. Você consegue. Beleza, já abriu o caminho pra nós aqui, hein. Olha o cara rindo igual um louco, mano. Vamos lá. Sou mais você, Lara. Oh-oh. Nossa. Melhor. Melhor. Melhor, melhor. Com certeza. Não sei. Nossa senhora. Na punta da bota. Caralho. Segura aí, querida. Nossa, mano. Ainda bem que estamos de shotgun. Oh. Passamos com vida. Mano, que loucura foi isso aqui, hein. Tá, vamos por aqui. Tá, vamos por aqui. É, também penso como você, Lara. Pô. 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 Pelo menos ela tá limpinha de novo, né, cara. Banho tomado. Refrescou lá, perseguida. Conseguimos. 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 Tem muito objetivo isso aqui descer. Mas eu vou tacar. Tenha dois, mano. Uh. Eu vou tacar a outra aqui pra baixo. Não vou, não. Não. Vamos sair daqui. Vamos encontrar o... Mas primeiro, né. Vamos coletar fragmentos. Ainda não entendi qual que é daquela parada ali, mas tudo bem. Será que dá? A gente... A gente pilha o bichinho, véi. Opa. Ah, véi. Diz que dá pra pegar um pássaro desse. Beleza. Deixa eu só ir conversar com o pessoal ali. A gente vai pro acampamento. E aí depois a gente dá uma... O que que tem aqui? Ah. Rise. A respeito da Lara. Vamos ouvir falar aqui. Rise estava certo. Fui tola. E pessoas se machucaram. Mas eu preciso que for levá-los para casa. Hoff, eu sei que você... Quer que eu vá com calma com a Lara, mas eu sou dura com ela por uma razão. Este grande caro navio e sua tripulação estão indo em direção em águas perigosas e não mapeadas. Por causa das teorias dela. Lara precisa entender o peso dessa responsabilidade. Eu sei que a decisão foi sua, mas às vezes acho que você esquece que ela não é a sua filha. Ninguém mais conseguiria mandar o Enduris para o Mar do Diabo sem ao menos algumas provas contundentes. Então me diga, o que foi que o comoveu? Convenceu. Ela é esperta, admito isso. E admito que sua expedição tem potencial. Mas grandes ideias e grandes planos têm um limite. Você sabe tão bem quanto eu. Nada nunca vai de acordo com o plano. Lara é inexperiente. Se a merda bater no ventilador e ela ferrar com tudo, alguém vai se machucar. Talvez tudo venha a correr bem. Mas até voltarmos sons e salvos para casa com uma pilha de riquezas, não vou dar folga para aquela garota. Lara agora se sente pior, né? Por quê? Ah, vamos ser sinceros, né galera? Ninguém nunca imaginar que a Matai realmente existe, né cara? Isso aí é fato. Ninguém nunca acreditou que esse lugar fosse existir. Vamos ver o que mais... Vou ler você não, Joe. Sorry, cara. Depois eu leio. Vamos encontrar o pessoal lá. É porquim, você está querendo levar uma frechada, hein? Estou tentando chegar no barco, mas o pessoal fica querendo que eu pegue fragmentos. Cadê a porra do barco? Nossa, achei que eu tivesse visto ali, cara. Estou indo totalmente para o lugar errado. Aonde mesmo que é? Ah, é para cá. Alright. Sam! Sam! Estou aqui! Laura! Alex vai ser desculpado que você perdeu isso. Sim. Onde está Alex? Ah, indo para a Endurance, pegar algumas ferramentas para o ar. Jonah, dê a garota para provar. Essa tem que ser a melhor chance, certo? Nós temos que tentar. Eu estou feliz que você decidiu nos reunir, Laura. O que eu posso fazer para help? Help Jonah. Boa noite! Nós poderíamos poder reávar mais geno-agem com um tipo de bloqueio e desafio. Você está certo. Eu deveria poder pairir-a com algumas colores. Talvez haverá alguém com essa ferramenta que podemos usar. Vejo isso. Cuidado, Lara. Vou ver se posso conseguir essa arma funcionar. Tudo bem. Tudo bem. Bem-vindo. Bom, enquanto isso a gente vai prosseguindo. Tá, vamos subir aqui. Ah, pelo menos tem uma cordinha até lá, ó. Só não pode cair nesse mar, né, mano? Senão, fodeu. Vamos prosseguir aqui. Piu. 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 Português. Parece ser o início do século XVIII. Português. A pior língua pra se aprender no mundo. Difícil pra cacete. Uou. Parece que eles têm armas. Eu não sei. Deixa eu pensar. Os radios foram mortos por horas. Estamos cortados, irmão. Mas... O que o diabo vamos fazer? Verdade. Espere por um segundo. Deixa eu pensar. Alguém está acontecendo. Você viu a chuva vindo na montanha. Mas isso poderia significar qualquer coisa. Espera. Você acha que isso é uma boa ideia? Talvez nós devemos esperar. O próximo barco. É. Nós estamos esperando um longo tempo. Alguém está errado, irmão. Alguém está errado, irmão. Alguém está errado. Alguém está errado. O outro. Está ali em cima. Ok, garoto. Ah, velho. O cara caiu no mar. Pô, que sacanagem. Deixa eu pegar essa paradinha aqui logo. Ah, não é nada não. Caralho, veio a parada brilhando. Achei que era alguma coisa importante. Só achei, né? Ah, não. Temos que dar a volta aqui. Uh oh. Ah, não. Dá sim, dá sim. Tá, vamos subir aqui. Vamos lá então. Tá porra. Achei que era por ali, mano. Parece que eles têm armas. Eu não sei. O que você acha? A radio ficou morta por horas. Vamos deixar ele terminar aí a conversa dele pra não nos atrapalhar. Termina a conversa de vocês aí, mano. Vamos, 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 vamos. Eu não tenho todo o tempo do mundo. What the fuck are you doing, man? Aí. Beleza. Antes de cair no mar. Hihi. Tem uma parada ali em cima, tá ligado? Meticuloso. 200 inimigos pilhados. Ah, garota. Que opilhador. Que assim, mano? Vida louca. Vamos só pilhando os enemies. Ah, pra 200 é muita coisa. Mas parece que é pouco desse jogo aqui, né, cara? Que tem inimigo pra cacete, cara. Tem uma coisa pra lá? Será que vai, tem que ter alguma coisa pra cá, né, cara? Tem uma coisa pra lá? Será que vai, tem que ter alguma coisa pra cá, né, cara? Será que é só pra gerar uma tumbnail maneira? Não cai não, porra. Ah, que estranho, né, cara? Achei que era pra ter uma parada aqui. Vamos descer então, gatona. Quem em sã consciência fazia isso que eu fiz agora, né, cara? Na vida real. Vamos pra zona segura. Ah, pegamos a roldana. Na verdade, a ideia da roldana é o quê? Que cada roldana que você passe, ela meio que diminua 50% do total do peso. Ah, não... Ah, não... Bom, tem dois. Deixa ele ver se ele vira de costas, senão ele vai tomar uma fechada na cara. Lamento, garotão. A flechada na cara. Ui, que pertinho que passou. Vai. Esqueci. Podia passar aqui no meio, hein. Tchau, neném. Tchau pra você, eu vou dar. Tchau pra você. Tchau pra você. Tchau pra você. Hum, interessante. Só que não. Vamos prosseguir aqui com esse corpito papilé. Quem é o rei do fragmento? Aê! Beleza, caímos no raso. Vai que, né? Acerta o cara. Você tá bem louco. Olha o passarinho querendo morrer. Vem, neném. Aê! Quase, quase. Vem. Olha, mano. Quase, hein, quase, hein. Quem sabe. Talvez, talvez. Na próxima semana. Obrigado. Tá triste, mano? O que tá acontecendo? O Alex deveria ter voltado por agora. Aê! 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 Nesse doutor Whitman não, hein. Que neguinha burra, velho. Ainda que fica como errada, vai se fuder sua filha da puta. Burra do caralho. Laura, espere! Opa! Olha isso! Eu tenho salvado por você desde que eu encontrei. É poderoso. Você pode atirar uma caixa em quase qualquer coisa. Obrigado, Jonah. Sim! Vamos ver se está liberado aqui o último. Não! Mão firme. Deixa eu ver o que está liberado aqui. Essa cena é consagrada em muitos inimigos com estilo para ganhar recompensas. É! Esse negócio de estilo não me... Tinha uma paradinha aqui no início que eu não mexi. O que é aqui? Truques sujos. Não sei se é importante agora nessa altura do campeonato, cara. Deixa eu ver o que tem aqui que eu não peguei. Agilidade Alpinistas. Esse aqui não está liberado. Esse aqui é o que é assassino consagrado. Eu tenho mais do que é liberado. Mais nada. Ah! Eu vou liberar essa porra aqui então. Tá. Vamos voltar aqui para a nossa arma. O que a gente pode melhorar? Opa! Melhoria do arco. O que que tem aqui? Flechas com napalm. Flechas flamejantes que espalham fogo no impacto. Esse sim, esse aqui não. Corda trançada. As cordas aumentam o dano da flecha. 250, beleza. Vamos pegar esse napalm aqui. Estamos com o arco 100% agora melhorado. Vamos para a próxima. Está 100% melhorada. O Assault Rifle. Está faltando só isso aqui. Eu não sei se eu quero melhorar isso. Recarregamento. Repunhadura. Silenciador. Esse eu quero. Ah garoto. Agora a gente está stealth. Bom galera. Então é isso aí. Essa gameplay vai ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. A gente se vê aqui no próximo episódio de Tomb Raider Definitive Edition. Vamos terminando aqui com essa linda paisagem aqui do... Mar do diabo. Mar do diabo. Tudo bem querido. Eu vou para lá. Falou. Tchau. Tchau.